Aí tu faz aí, assim, a gente vai tomar a minha estrada, aí tu faz aí, assim, a gente vai tomar a minha estrada, aí tu faz aí, aí papá. E aí, papá, 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 papá. E aí, papá, 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 papá. E aí, papá, papá, papá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.